Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conta de energia aumenta 3,6% a partir de hoje no Pará. Labirintite atinge 10% da população mundial. Diocese de Castanhal celebra 10 anos de fundação. Exposição de cera segue até a próxima quinta-feira em Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre mulheres empreendedoras. Hoje é segunda-feira, 2 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias desta segunda-feira falando de economia. A partir de hoje a conta de energia vai aumentar mais uma vez aqui no Pará. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um reajuste na taxa extra de bandeiras tarifárias. Para o Nordeste e para o Norte o aumento pode chegar a 5,5%. No Pará o acréscimo ficou em 3,6%. Nas ruas o clima é de total descontentamento com mais um aumento na conta de energia. Eu acho isso um absurdo, né? A gente, principalmente a classe assalariada, que não tem, mal tem para comer, do jeito que estão subindo as coisas. Isso é muito difícil. Uma família que tem cinco filhos, como é que vai viver? Ainda tem que pagar água, luz, né? É muito difícil. Em relação ao Brasil, a região norte ficou com o menor reajuste de 5,5%. Mesmo assim o prejuízo é grande para o consumidor, pois acumula dois aumentos. Na verdade acabou sendo um pacotaço, porque as bandeiras que todos nós estamos pagando, das bandeiras vermelhas, que são aquele fato punitivo lá pelo aumento do consumo, era de R$ 3,00 por cada 100 kWh, em janeiro e fevereiro. E essa bandeira tem um reajuste de 83% a partir de março. A partir de segunda-feira ela passa a ser de R$ 5,50 por cada 100 kWh. Então, ao ter esse reajuste na bandeira, e cumulativamente com o reajuste extraordinário que está sendo dado, Então, você tem um reajuste potencializado bem acima dos 3,60 que está sendo dado. Ou seja, há uma avaliação nossa do Diese, que só com as bandeiras, mais esse que virá agora, esse reajuste já estava acima de 7% no trimestre, chegando agora em março. Com mais esse reajuste de quase 4%, nós podemos estar ultrapassando 10% de reajuste, quase 11% de reajuste, somando bandeiras e somando reajustes extraordinários somente este ano. O novo reajuste é explicado pela ANEEL como uma revisão tarifária que é feita de 4 em 4 anos. No Pará, esse reajuste vai afetar 2 milhões de pessoas, sendo 1 milhão consumidores residenciais. O difícil é não recordar que há cerca de 6 meses, esses mesmos consumidores já passaram por um aumento de 34% na conta de luz. O jeito é mais uma vez economizar. Fechando tudo, consumindo menos, sair de um local apaga a luz, é assim para ver se diminui. Para os paraenses, difícil é entender tantos aumentos, sendo o Estado um dos principais fornecedores de energia para o país. Por mais que nós sejamos um Estado produtor e exportador de energia, como somos no Pará, um dos maiores, nós temos que comprar energia de um pool. Esse pool, na verdade, reúne todas as distribuidoras e todos os estados. Ora, quando no Centro-Sul nós estamos passando por um problema de falta de água, então as hidrelétricas pararam praticamente em função da falta de água. E as termoelétricas foram ligadas, termoelétrica consome diesel, diesel aumentou. Então os custos pela termoelétrica são bem maiores. Então é por isso que, na verdade, esse reajuste que aconteceu foi em função do buraco, já vinha existindo em função do descompasso entre o que era pago e o necessário. E mais esse problema de falta de água que, na verdade, se assola na região sul. E o que é pior? A tendência ainda é de novo reajuste daqui para frente. Em agosto, independente do reajuste extraordinário que nós estamos tendo, ou do aumento das bandeiras, vamos ter o novo reajuste da privatizada, no caso da Celpa, que é o aniversário e em cada ano isso acontece. O problema é no sul e sudeste, mas o impacto é sentido por todos. Consideravelmente, 50% houve acréscimo no orçamento da família. Isso pesa. Isso tem que diminuir de outras coisas para pagar aqui. É um baque no orçamento, na receita que a gente tem. Somos assalariados. A Receita Federal começa a receber hoje as declarações de Imposto de Renda 2015. Os contribuintes têm até o dia 30 de abril para entregar o documento. Os programas para fazer a declaração estão disponíveis para download desde as 8 horas da manhã, na página da Receita, na internet. O site é www.receita.fazenda.gov.br. Moradores da comunidade Paraíso de Deus, no Aurá, na região metropolitana de Belém, protestaram no início da manhã de hoje, na BR-316, em frente ao prédio da Prefeitura Municipal de Ananideua. Logo cedo, eles chegaram a interditar todas as pistas nos dois sentidos da rodovia. De acordo com os moradores, cerca de 180 famílias ocupam a comunidade Paraíso de Deus há dois anos. Ainda de acordo com os manifestantes, uma decisão da Prefeitura teria determinado o remanejamento dessas famílias até a próxima quarta-feira. A interdição foi para protestar contra a retirada deles do local. Inicia hoje, em Belém, a vacinação contra o vírus HPV na Rede Municipal de Saúde. Esta etapa da imunização é destinada às meninas de 9 a 11 anos. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, em Belém, a campanha pretende imunizar 34.242 meninas nesta faixa etária. Essa vacinação protege contra quatro tipos do vírus HPV, que é o principal responsável pelo câncer do colo do útero, que mais mata mulheres em todo o Brasil. As meninas de 11 a 13 anos que iniciaram o esquema de vacinação em 2014 e ainda não tomaram a segunda dose da vacina, também podem comparecer às unidades de saúde para completar o esquema vacinal. O público-alvo desta campanha também são mulheres entre 9 e 26 anos, portadoras do vírus HIV, que tenham a prescrição médica para tomar a vacina. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. De acordo com uma pesquisa da Serasa, cerca de 8% da população feminina do Brasil é de mulheres empreendedoras. Na nossa entrevista de hoje, vamos saber como é essa realidade aqui no estado do Pará. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós estamos recebendo hoje aqui a Renata Rodrigues, que é coordenadora estadual do Prêmio SEBRAE Mulher de Negócios. Muito obrigada, Renata, pela sua presença aqui conosco hoje. A gente lembra a você que está em casa que o telefone para participar aqui com a gente é o 4006-9211. Você pode ligar, dizer a sua pergunta e a gente tenta responder aqui ao vivo. Renata, como foi que começou a ideia desse prêmio? Eu queria que você falasse um pouquinho do histórico para a gente entender qual é o objetivo desse prêmio, né? Premiar as mulheres empreendedoras. Quais são as categorias? Patrícia, o prêmio existe desde 2004, em âmbito nacional e estadual. Nós temos aí já 11 anos desse prêmio, que ele visa estimular o empreendedorismo feminino. É uma iniciativa do SEBRAE, da FNQ, que é a Fundação Nacional da Qualidade, da BPW, que é a Associação de Mulheres de Negócio, e também da SPM, que é a Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República. Nós temos três categorias, né? Ao longo desses 11 anos, o prêmio, ele foi reestruturado. E hoje nós temos três categorias, que são pequenos negócios, para aquelas empreendedoras proprietárias de micro e pequenas empresas. Nós temos também a categoria de produtora rural, que são para aquelas que explorem as atividades agrícolas, pecuária e ou pesqueira, e que estejam formalizadas há pelo menos um ano, e também para micro e empreendedora individual, que são as formalizadas há pelo menos um ano e que faturam até 60 mil anual. Então, são essas três categorias. Nós vamos premiar hoje, na Federação das Indústrias do Pará, as vencedoras de cada categoria, que posteriormente vão participar em Brasília da premiação nacional. Vão concorrer com os demais estados da federação. Agora, aumenta expressivamente, é significativo o número de mulheres que ingressam a cada ano no empreendedorismo, no próprio negócio, como empregadora, ou mesmo no mercado informal. Quais são os dados que vocês têm em relação a isso aqui no Estado do Pará? Isso. Em 2014, final de 2014, foi divulgado um anuário, que foi elaborado em parceria, Sebrae e Diese. Esse anuário, ele tem uma abrangência de 10 anos. Então, foi pesquisado de 2002 a 2012, que as mulheres, elas tiveram um salto de 19%. Já entre os homens, esse número é de 3%, apenas, de mulheres empreendedoras, empregadoras. Ou seja, que são as donas do próprio negócio. E as mulheres, sim, têm cada vez... Ainda são minoria em relação aos homens, Mas, a cada década, tem-se conseguido aí um aumento expressivo em relação aos homens. Elas também estão mais preparadas. Esse mesmo percentual, em relação aos homens, elas estão mais se qualificando profissionalmente e pessoalmente. Dados também extraídos da pesquisa, nos revelam que 55% delas, as que já são donas do negócio, já iniciaram, pelo menos, o ensino médio. E esse número, em relação aos homens, é apenas 38%. Então, cada vez mais estão preparadas para esse mercado que está cada vez mais exigente. Agora, o prêmio acontecerá hoje, a premiação acontece hoje. Isso. E quais são os critérios para essa premiação? Como é que ela acontece? Quantas pessoas? E como é que essas mulheres podem participar, se candidatar a essa premiação? Bom, as inscrições, elas são feitas através do site www.mulherdenegócios.sebrae.com.br. Bom, nas três categorias, acima de 18 anos, qualquer empresária pode participar. E as inscrições estão disponíveis a partir do dia 8 de março até o dia 31 de julho. Nós vamos premiar hoje, referente ao ciclo de 2014. E o ciclo de 2015 acontecerá a partir de 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Agora, a gente pode falar assim, quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam para ingressar nesse mercado empreendedor? Isso. Bom, mulheres empreendedoras, elas ainda são a minoria em relação a homens. A questão salarial também é ainda, é um desafio muito grande. Bom, e tem cada vez mais, através dessa inserção, desse aprimoramento, a capacitação pessoal e profissional, elas têm empreendendo, inclusive em áreas que eram anteriormente, predominantemente masculinas, como na indústria de base. Já se tem uma presença, mesmo que em minoria, uma presença grande de mulheres. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Renata, a gente lembra você aí de casa, que se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, você já sabe o número 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Renata. Começa amanhã na Universidade Federal do Pará e segue até a próxima sexta-feira o trote solidário e sustentável com o tema O Papel do Calouro, da UFPA. O objetivo é que os estudantes doem o papel que foi utilizado ao longo dos anos de preparação para o vestibular. O ponto de entrega é um caminhão estacionado ao lado do Centro de Eventos Benedito Nunes, no Campus Guamá, aqui em Belém. Materiais como livros e apostilas em bom estado serão direcionados aos alunos dos cursinhos pré-vestibulares apoiados pela UFPA. A ação quer fortalecer o programa de coleta seletiva solidária da Universidade e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Parque Zobotânico Mangal das Garças abriga várias espécies de aves, entre elas o pavãozinho do Pará. Depois de dois anos de trabalhos dos veterinários do parque para promover a reprodução da espécie em cativeiro, o esforço deu resultado. O pavãozinho do Pará é uma ave típica da região amazônica. Além do Pará, ela é encontrada em outros estados e até em outros países, como México, Argentina e Uruguai. A espécie chegou ao Mangal das Garças em 2011. No ano de 2013, houve a primeira reprodução e desde então, veterinários do parque tentaram realizar mais reproduções. A gente tenta reproduzir o ambiente, tudo para favorecer a reprodução. Um ambiente mais próximo do natural, a alimentação também bem balanceada, mais adequada para ter o sucesso na reprodução. Além disso, por ser uma ave muito territorialista, o número de indivíduos aumentou aqui no borboletário. Então, para evitar brigas e algum processo que interferisse na reprodução, a gente tirou os filhotes de 2013, os dois filhotes de 2014 e continuou só com quatro casais aqui dentro e mais o filhote de 2015. O último registro que se tem do nascimento do pavãozinho do Pará aconteceu na década de 60. Após várias tentativas de reprodução, o Mangal das Garças hoje possui oito espécies. O mais novo pavãozinho tem 40 dias e está vivendo no borboletário, que é um espaço próximo ao seu habitat natural. Além de ser territorialista, a ave também possui outras características próprias de sua espécie. É uma ave solitária, de hábitos solitários. Você vê ela na natureza, no máximo, em pares. Ela é chamada de pavãozinho, né? Porque quando abre as asas, fica parecendo um pavão, né? Por isso o nome pavãozinho. E o Pará, no nome dele, é porque é uma ave que ocorre aqui na nossa região, uma ave representativa do nosso estado. Por isso, levou o nome do estado, levou também o nome do estado, pavãozinho do Pará. Em cativeiro, o pavãozinho do Pará pode viver mais de 25 anos devido à alimentação farta e à falta de predadores. Mobilizar a sociedade sobre a erradicação de atividades de exploração de crianças e adolescentes foi o objetivo da Marcha de Belém contra o trabalho infantil que aconteceu neste domingo aqui na capital paraense. O trânsito parou em um domingo que assumiu grande importância. Centenas de pessoas vestiram camisas brancas com estampas que diziam não ao trabalho infantil. Em festa, todos saíram da escadinha da Estação das Docas rumo à Praça da República. Parecia brincadeira, mas o assunto é muito sério. Essa marcha tem por objetivo a conscientização da sociedade para que possamos unir esforços, todos os segmentos da sociedade unirem esforços para combater o trabalho infantil, que é um mal grave, que compromete o futuro das crianças e dos adolescentes. Essa marcha acontecerá em todos os estados brasileiros até o mês de junho deste ano. O Pará foi o primeiro a fazer essa grande mobilização. O Estado reduziu os números de trabalho infantil, mas ainda é grande o contingente de crianças sendo exploradas. Vestir a camisa deixou de ser um simples ato. Combater esse crime é um trabalho de toda a sociedade. A gente sabe que tanto nos sinais quanto dentro dos coletivos, a gente vê crianças vendendo bombom, tendo algum tipo de trabalho. O que eu indico como cidadã é que não influencie, não compre, não compre nada de criança, não influencie essa violência, porque parte de nós o cuidado com a criança, a proteção, tem que partir do adulto, tem que partir do seio familiar e também da sociedade que é responsável pelas crianças, pela infância. O Brasil tem a meta de erradicar o trabalho infantil até 2020. Hoje, mais de 2 milhões de crianças sofrem com esse crime. O desafio ainda é grande. Ainda são 3.188.000 crianças e adolescentes no Brasil que trocam a educação pelo trabalho precoce. Mas também deve-se observar que desses 3.188.000, 2,5 milhões de adolescentes a partir dos 14 anos até os 17 anos de idade. Ou seja, são adolescentes que pela Constituição brasileira deveriam estar recebendo educação e formação profissional através dos programas de aprendizagem. É muito importante que os governos federal, estadual e municipais prestem atenção a essa necessidade de assegurar atividades de aprendizagem a adolescentes a partir dos 14 anos de idade como uma etapa complementar à sua educação. O símbolo da marcha é um catavento, brinquedo de diferentes cores que nas mãos das crianças transforma-se em tudo que a imaginação permitir, mostrando que crianças devem brincar e sonhar e que fazer valer essa realidade é um trabalho em conjunto. A sociedade precisa se engajar, se mobilizar, precisa se comprometer com o objetivo do combate ao trabalho infantil, precisa denunciar as situações de exploração do trabalho infantil, seja denunciando a fiscalização do trabalho, ao Ministério Público e mesmo aos tribunais do trabalho, aos tribunais de justiça, levar a sua denúncia e colaborar efetivamente para que essa situação termine. Alexandre é pai da pequena Giovanna de 3 anos e é por ela e pelo futuro de todas as crianças brasileiras que ele marcha nessa luta. Nós temos que combater um flagelo que já acontece desde muitos séculos, mas que hoje nós estamos podendo, com a Constituição de 88, fortalecer um movimento contra uma coisa que realmente denigre a sociedade, que é o trabalho infantil. Quanto mais pessoas estiverem conscientes, nossas crianças também estiverem conscientes, para que no futuro elas possam combater essa violência, na verdade não é apenas o trabalho que é problema, é a violência contra as crianças. Marcha-se para a luta, mas não uma luta com o peso da violência. Essa batalha será travada na simplicidade de um sorriso inocente, no seio aberto das famílias, na união dos amigos e na força da frase estampada no peito. O trabalho infantil é um crime grave e combatê-lo é permitir que a brincadeira continue e que a infância seja leve e feliz como uma criança que dança alegre no alto dos ombros do pai. A Guarda Mirim do 7º Batalhão da Polícia Militar em Ariquemes, no estado de Rondônia, está com as inscrições abertas para novos alunos. São 150 vagas para adolescentes com idades entre 12 e 17 anos. As matrículas encerram no próximo dia 23. Os candidatos precisam estar cursando ensino médio regular na rede pública ou privada, no período vespertino. As inscrições devem ser feitas na sede do órgão. E você acompanha ainda nesta edição, o Diocese de Castanhal celebra 10 anos de fundação. A exposição de cera segue até a próxima quinta-feira. Nazaré Notícias está de volta, agora falando de saúde. A labirintopatia, mais conhecida como labirintite, é uma doença comum que afeta várias pessoas. Cerca de 10% da população mundial tem ou terá tonturas. Os sintomas são fáceis de identificar. A labirintopatia é uma disfunção no labirinto, que é formada pela cóclea, responsável pela nossa audição, e o vestíbulo, pelo nosso equilíbrio. Qualquer alteração em alguma dessas estruturas gera a famosa labirintite. A doença é ocasionada por inúmeros fatores. A disfunção do labirinto pode ter inúmeras causas. Ela pode vir desde uma causa metabólica, por exemplo, a mais comum é a alteração do metabolismo de carboidrato, açúcar, de glicose. Outra alteração comum são os distúrbios da tireoide, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo. Secundária, algumas medicações, medicações que podem ser ototóxicas, também que fazem mal para o ouvido, elas também podem causar disfunção labiríntica. Pode acontecer após algumas doenças virais, tipo catapora, secundária ao vírus da herpes, o herpes zóster, alguns vírus, até a influência da gripe, eles podem, não todos, mas eles podem acometer, inflamar o nervinho do equilíbrio e podem causar uma neurite, pode ser pós-trauma. Então, existem múltiplas causas que podem levar à mesma sintomatologia, que é o quadro de tontura, de vertigem. O sintoma mais comum é a tontura do tipo rotatória e em dois simples exames é possível observar se o paciente tem ou não a labirintite. O simples ato de abrir a janela faz com que a pessoa se sinta mal e descubra a doença. Foi o que aconteceu com esta paciente, que teve sintomas e procurou ajuda médica. Hoje, a sua labirintite está controlada. Meus sintomas foram tonturas imensas e eu já estava ficando com limitações, já não tinha condições nem de fechar uma janela. Tonturas fortíssimas e muito vômito. Fizemos o tratamento com medicação, remédios também e suspendeu o açúcar, porque o vilão da minha doença é o açúcar. Eu não podia mais comer açúcar. E fiquei bem. O tratamento para a doença é realizado individualmente. Também é utilizado medicamentos e reabilitações vestibulares para melhorar os sintomas. A labirintopatia tem cura, porém, após os tratamentos, é preciso investigar a doença base que originou a patologia. Às vezes o paciente chega para a gente com a queixa labiríntica, mas ele tem uma doença de base. Então ele pode, a maioria das vezes não é uma doença de base, ou naquele momento com gravidade, mas que pode evoluir. Então eu tenho que pensar em tratar o quadro labiríntico, mas o que causou? É uma disfunção hormonal? Ele tem alteração de glicemia? Ele tem uma hipoglicemia? Ele será um diabético? Ele tem um tumor do nervo que pode simular, do nervo auditivo e do equilíbrio que pode simular essas crises? Ele pode ter um quadro neurológico também simulando essas crises? Então a gente tem, como ele falei, que individualizar cada caso para identificar o que é que vem aí como a causa do sintoma. Uma forte neblina aqui em Belém na manhã do último sábado resultou em atrasos e cancelamentos de voos no aeroporto internacional. Larissa Cristina tem os detalhes. Marcos dos 19 voos programados, três sofreram atrasos no aeroporto internacional de Belém. Um avião que saía de Altamira com destino a Belém teve o voo cancelado. Outro que vinha de São Luís também com destino a Belém teve o voo cancelado por motivo da forte neblina que pairava na manhã deste sábado em Belém. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Curuçá, terça-feira deverá ser nublada e encoberta com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 30. No município de Bragança, no Pará, o dia será de muitas nuvens com chuva. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. Em Rio Branco, no Acre, o tempo deverá ser com nuvens e pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 29 graus. Música Pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará e da Universidade de São Paulo estão estudando a possibilidade de uma forma mais grave da toxoplasmose na Amazônia. O estudo está sendo realizado há dois anos e análises estão sendo feitas a partir de amostras coletadas em cidades do Oeste do Pará. A toxoplasmose é uma doença que pode ser adquirida pela ingestão de alimentos e o contato com as fezes de gatos. A doença não é transmitida de uma pessoa para outra, exceto na gravidez. As polícias civil e militar fecharam o matadouro clandestino na PA-257, em Juruti, no Oeste do Pará. Segundo a polícia, o estabelecimento que distribui carne para todos os açougues da cidade não tinha as mínimas condições de higiene nem autorização para funcionar e o produto encontrado estava impróprio para o consumo. O responsável pelo matadouro foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil de Juruti e vai responder por crime ambiental, crime contra relação de consumo, crime contra ordem tributária e econômica. Neste final de semana, a diocese de Castanhal completou 10 anos de fundação. A data foi marcada por uma celebração eucarística presidida pelo Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Oraní Tempesta, e com celebradas pelos Bispos Auxiliares da Arquidiocese de Belém e pelo Arcebispo Emérito Dom Vicente Zico. A matéria é da TV Nazaré em Castanhal. A igreja lotada aguardava ansiosa pelo início da celebração histórica. A missa marcava os 10 anos da instalação da diocese de Castanhal, presente em 25 municípios. Uma multidão foi acolhida por padres, diáconos, religiosas, bispos e abraçada pelo Cristo erguido em pedras no mosaico da igreja, obra única na América Latina. Dom Vicente Zico recebeu carinho especial. Bispo Emérito foi incansável nos trabalhos da igreja na capital e também atuante na implantação da diocese, conduzida pelo Bispo Dom Carlos Verzelete. Dom Aní João, como presidente da celebração, compareceu em meio ao aniversário de 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. Na homilia, Dom Aní destacou o percurso de uma década de trabalhos da diocese em Castanhal e leu um breve depoimento do Papa Francisco, em homenagem a estes 10 anos. E como prova de sua íntima comunhão espiritual, com as festas jubilares de todo o coração, o Papa Francisco lhes concede uma especial benção apostólica. Criado boa parte da vida na cidade modelo, o governador do estado do Pará, Simão Jateni, também deixou suas palavras de estima aos trabalhos da diocese. Em meio aos festejos, não faltaram felicitações nesta data que celebra com grande alegria o momento único da igreja. O nosso abraço, que Deus continue abençoando todas as cidades, paróquias, povo de Castanhal, que as sementes plantadas cresçam, dêem muitos frutos de vida, de salvação, de libertação e de beleza de vida cristã aqui nesta região. Parabéns ao Castanhal por esta bela festa. Parabéns a todos que contribuíram para que ela se realizasse. E que ele seja esse momento também de reencontro com as famílias, de reencontro com os amigos, mas de reencontro, sobretudo, com esses sentimentos que parece que o mundo está esquecendo. Obrigado, povo de Deus, da diocese de Castanhal. Obrigado a cada um que é a diocese, que faz parte desta igreja. Obrigado a todos aqueles que vieram hoje celebrar esta ação de graças, de tal modo que não é só a minha, mas é deste povo fiel que ama o Senhor. Emoção por ter visto a diocese nascer, por ter sido o instrumento de Deus para benzer a pedra fundamental, por ter acompanhado o trabalho de Dom Carlos e por ter assistido a participação do povo de Castanhal e do interior da diocese, numa participação viva e até muito edificante para mim, porque é para mim uma diocese de um povo unido na fé e um povo idealista que tem colaborado tão eficientemente com o bispo na grandeza desta diocese de Castanhal. Foi reaberto na noite do último sábado o Teatro Municipal de Cacoal, em Rondônia, município a 480 quilômetros de Porto Velho. O local havia sido interditado em dezembro de 2013 por falta de itens de segurança. O Teatro Cacilda Becker, que também havia sido fechado, será liberado ainda esta semana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dentre as adequações exigidas para o funcionamento dos palcos, estavam a instalação de extintores. O Teatro Municipal tem capacidade para 200 pessoas e o Cacilda Becker pode acolher até 700. Ambos são de responsabilidade do município. Tudo bem? A minha dica de leitura de hoje se volta a esta antologia Homeless do nosso poeta Edmilson de Almeida Pereira, editado pela Maza de Minas Gerais. Trata-se de uma antologia de poemas absolutamente essenciais, com uma dicção perturbadora e bela. Assim é que eu recomendo a vocês que puderem ter acesso a este livro de Edmilson Pereira. Uma exposição inédita na região norte atrai centenas de pessoas de todos os dias. A capital paraense cedia a mostra com 40 peças do Museu de Cera. Na coleção estão grandes nomes da música, da ciência e do cinema. Cerca de 800 pessoas passam por aqui. Na entrada, as filas se formam, olhares curiosos emolduram os rostos e não há como conter a ansiedade. A expectativa do que está por vir é grande e atrás das portas, a surpresa. Quem sempre quis fazer uma fotografia com seu artista favorito, conhecer um dos maiores cientistas do mundo ou mesmo fazer parte de uma cena de terror do cinema, agora tem essa possibilidade. É uma exposição inédita aqui na região. Como vocês podem ver, ao fundo das imagens está sendo um sucesso absoluto de público. O paraense tem nos recebido de braços abertos. Está sendo, digamos assim, muito recebida não só por adultos, mas, digamos, por jovens, crianças, menoridade, muito mais famílias. A nossa expectativa aqui está sendo superada a cada dia, a nossa presença. Os bonecos são de cera, mas cada detalhe faz com que pareçam reais. O cabelo, por exemplo, é de verdade e o comprimento chega o mais próximo possível do tamanho real. Olhando de perto, dá até a impressão de que podem falar. Eles não falam, mas certamente despertam as emoções do público. Matheus se divertiu. E eu estou feliz por ter tirado a foto com a Lady Gaga e depois eu vou bater outra foto também com o meu ídolo, Coringa, e eu estou gostando. Maria Francinete aproveitou para fazer fotografias com todos os personagens. Michael Jackson foi um deles. O rei do pop marcou a vida da professora. Ele é um ídolo, né? Foi um ídolo e eu gostava muito dele, das músicas dele. Então, era a maior vontade minha tirar uma foto com ele, né? Quem quiser pode fotografar à vontade, mas chegar bem perto dos bonecos só com autorização. Digamos, devido ao grande volume de pessoas que a gente recebe diariamente, os bonecos ficam isolados nos cenários, né? Ou seja, os clientes podem chegar próximo aos bonecos, a uma distância de uns 2 metros de distância, justamente pelo alto fluxo que a gente tem para manter a integridade dos personagens. Por exemplo, um personagem desse, ele é feito de cunho artesanal. Como você pode ver, o ambiente em que eles estão inseridos, o ambiente climatizado, eles têm que ficar inseridos em ambientes de até 21 graus, pois eles são de cera e a cera fica suscetível ao toque e ela pode modelar. A exposição conta ao todo com 40 peças. As esculturas são produzidas na Inglaterra e na França. Cada uma leva de 6 a 12 meses para ser produzida. É um processo que envolve 6 a 8 meses para a concepção de um personagem, envolve 25 a 30 artesãos, cada um na sua especialidade. O implante capilar é um processo que leva 40 dias para ser concebido, pois o cabelo é inserido fio a fio manualmente, assim como a barba. E é cabelo realmente, de verdade, assim como a barba também. Temos algumas vedetes na exposição, é claro, que a princípio, acredito que a mais procurada é o Jack Sparrow, o pirata do Caribe. Essa é a primeira vez que a exposição vem à região norte. Na segunda-feira de carnaval, bateu o recorde de visitas. Cerca de 1.300 pessoas passaram por aqui. Olhar os bonecos desperta grandes sensações e é um excelente programa em família. Só lembrando que a exposição fica em Belém até a próxima quinta-feira. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti